Falar de decisão difícil que o adolescente tem que tomar é até meio perigoso, né? Quando o adolescente é burro, aí você bota o bagulho difícil na frente do adolescente e só dá merda. E ele nem pode entender errado. É, não, e a prova disso é o Enem. A gente devia parar de dar decisão difícil para o adolescente, né? Tinha que ser só decisão fácil. Decide só depois dos 30, que aí você não faz cagada. Eu notei um monte de coisa aqui, eu botei até crime ou não crime. Mas acho que... Então a primeira coisa que eu trouxe aqui, carreira. Porque acho que carreira é uma coisa que o adolescente se fode muito, assim. Principalmente nos primeiros anos de adolescência, né? Porque o que você escolhe os 17, 18 anos não vai te definir pelo resto da vida. Vai explicar isso para o adolescente? Não, é. Mas vai te fuder por uns aninhos aí, vai. Os primeiros anos aí vai ser difícil. É, vai dar uma dor de cabeça. Porque eu tenho um amigo meu, Daniel, que ele fez Comex, que é comércio exterior. Ele fez, se formou em Comex, trabalhou com Comex. Deu dois anos, Catalita, dois anos trabalhando com Comex. Ele chegou e falou, mano, não gosto dessa parada, eu vou fazer direito. A família dele quase matou ele, mas o cara se acertou. Sim. Mas ele precisava começar a fazer alguma coisa em algum momento. Mas quando ele fazia, ele já não gostava? É, ele foi aprendendo no caminho. Uhum. Porque o pai dele fazia Comex, então ele foi meio que na do pai. Sim. E quando chegou lá, ele, puta, não era isso não, tá ligado? Aí, aí é um perigo. Então, e isso é perigoso, assim. Porque carreira para adolescente é uma coisa que, assim, envolve o que você espera de ganhar dinheiro no futuro. Acho que todo mundo quer ganhar dinheiro. Sim. Mas também necessita muito de talento. Qual que é a sua... Vocação. Potência, sua vocação, o que você foi feito para fazer. Mas se esse emprego vai existir no futuro ou não. Também. Porque, por exemplo, você pode ser um incrível, caralho, pensa um moleque nos anos 80 que fala assim, Eu vou ser o melhor datilógrafo do Brasil. Tenho os dedos mais rápidos do oeste. Então, eu... Venci o campeonato de datilografia. E aí, meu? É. Chegou o primeiro Mac, o Mac, o primeiro IBM ali, ele... Acabou minha carreira. É, isso é complicado também. Então, se eu a gente no Brasil, que é um país... Assim, não sei se você sabe, mas é bom que você é jovem, você já aprende desde agora. A gente é um país que tá fudido, fudido. Seu país já teve bem em algum momento, agora tá só indo pra merda. A gente não consegue mais nem mirar mais pra cima. A gente tá olhando pra baixo e falando, mas é com baixo a gente chega. Porque toda hora que a gente chegou no fundo do poço, alguém cava um pouquinho mais. Então, a gente já não tem mais fábrica, todas as empresas estão indo embora do país, não tem mais construção civil, não tem mais infraestrutura. Então, você precisa se ligar pra ver se o emprego que você quer seguir vai existir. Coitado, a galera tá assistindo agora, tá em depressão já. Não, mas... Mas é a realidade, infelizmente. É a realidade. Se não tá na bolha que você convive, é porque você tá se informando errado. Quantas empresas saíram do país de indústria só nos últimos dois anos? Impossível. Então, você precisa entender. Será que vai existir isso daqui que eu quero fazer? Porque, às vezes, até é uma opção pro cara sair do Brasil. Tipo, mano, você quer muito fazer um bagulho que não tem no Brasil? Sai daqui. Vai pra um outro país, que às vezes vai ser muito mais feliz do que aqui. Com certeza. Vai planejando pra quando você ir embora também. Vai pensando quais são os jeitos de você vazar daqui. Porque não dá. E no vídeo de hoje, a gente veio acabar com toda a sua autoestima e sua possibilidade de perspectiva de pensar no futuro. Ai, irmão. Aqui é a escola pra vida. Não, gente. Eu vou tentar dar uma luz pra vocês, tá? Relaxa. Fiquem tranquilos. Vamos continuar. Escolhas difíceis pra adolescentes. Não, eu tento fazer humor, mas eu preciso falar a verdade. A gente faz umas piadas aqui que é pro cara só não chorar. KKK crying, né? Ah, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Essa que tá comigo é a Thalita Cataca, nossa co-host. Dá um oi, Thalita. Oi, gente. O que você acha interessante das pessoas que estão vendo esse vídeo fazerem também? Eu acho muito legal, já que temos muitos adolescentes assistindo esse vídeo, de vocês entrarem no canal do Telegram. Tem muita gente trocando ideia lá, trocando ideia. É muito legal. A gente manda todas as novidades por lá. Então, entra aí no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. Próxima decisão difícil, assim. Eu devo estudar, ou eu gosto de estudar, ou eu tenho talento pra estudar? Importante. Porque muitos jovens, às vezes, eles nem tentaram estudar. Porque tem uma conveniência na escola, hoje em dia, seja pública, seja privada, que quem estuda é otário e da hora é a galera do fundão que causa. Então, tipo, o cara tirou nota boa, nerdão, hein, kkkk, kkk, olha aí, tirou 10, que seu bosta, não vai comer ninguém, nunca beijou na boca. E, às vezes, você precisa entender se você é uma pessoa que talvez tem um talento pra estudar alguma coisa, pra se dedicar aos estudos ou não. Porque isso é muito doido, porque são vocações completamente diferentes. Então, a gente precisa entender que a pessoa do estudo, ela tem uma vocação, uma habilidade, uma capacidade de concentração de um jeito. Uma pessoa de atividade física, por exemplo, um cara que faz exercício, que faz uma modalidade, futebol. Às vezes, não precisa saber estudar muitão. O que ele estuda não é exatamente o que tá nos livros, ele estuda tática, ele estuda técnica, ele estuda esquema de armação de jogo, história do futebol. Então, você precisa entender o que que você vai estudar, como você vai estudar e quanto você vai estudar. Porque tem gente que tem alguns talentos, só que eles nunca desabrocham, porque eles nunca sentaram pra focar naquilo, pra estudar aquilo, desenvolver aquilo. Então, você tem crianças que eram ótimas desenhistas e nunca desenharam. Por quê? Ah, porque nunca me incentivaram a desenhar. Minhas crianças eram muito boas em fazer exercício, mas nunca fizeram os exercícios porque, ah, meu pai disse que não dava o futuro. Pô, era muito bom no judô, mas minha mãe não me deixava lutar em campeonato de judô, sabia? E meu sensei falava, tipo, meu, eu acho que você tem chance, vamos, vai ser da hora, vai ser bacana. E minha mãe falava, não, meu filho não vai ser lutador. Só porque ela não queria? Só porque ela não queria. Nossa. Porque ela tinha medo que eu virasse lutador. Ah. Então, tipo, essa é uma coisa que eu nunca vou saber se eu podia ter sido. Sim. E nem tenho essa rancor, acho, sabe, essa coisa, esse arrependimento, mas é uma coisa que, você fala, pô, será que se eu tivesse tentado, talvez, eu tivesse tido alguma potência naquilo que eu não tive? Uhum. Outra decisão difícil, se você vai querer ser pai ou ter filhos, e isso é uma coisa que... É, então... Nem sempre é uma escolha, né? Então, por favor, galera, deixe isso como uma escolha, tá? Usem camisinha. Tá transando sem camisinha, tá no pelo, tá gostoso, você tá gozando dentro, tá falando, porra, tá gostoso, né? Cara, tomara que você seja pai pra aprender. Porra. Não, desculpa, assim, você é adolescente, mas você não é burro. Adolescente não é criança, não tem cinco anos. Pois é. Se com todo mundo que fala pra você, se tudo que tem na TV, você ainda não aprendeu e tá transando sem camisinha, espero que seja pai, porque quando você receber lá o positivo no exame, você vai falar, porra, praga do Ed, né? Desgraça. Parabéns, papai. O dia tem papai, é, mano, é parabéns papai aí, ó. Eu tenho um cachorro, é caro, eu tenho um cachorro. Imagina um filho. O cachorro nem tá aqui, porque senão ele come as coisas do estúdio. Eu não posso mais ficar aqui, porque no terremoto, em forma de cachorro que eu tenho. E às vezes a decisão que você tem quando você é adolescente... Pode mudar bastante. Pode mudar bastante. Mas isso vai te impedir de tomar algumas cagadinhas na sua vida. Porque eu tenho muito amigo meu que tinha a certezaça que ia casar, ia ter filho, e se meteu nos relacionamentos que foram dos 16 aos 25. E aí quando terminou, o cara parou e falou assim... Porra, nem era isso que eu queria direito, hein? É complicado. Deixa amadurecer um pouco a cabeça e depois você pensa mais sério nisso, porque de qualquer jeito é uma vida nova, né? Então é muita responsabilidade, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho certeza que tem alguém que assistiu esse vídeo que não teve pai presente e teve muitos problemas por causa disso. Então não vamos continuar nessa, né? Vamos ser bem mais responsáveis, por favor. Essa eu podia até ter tirado, mas eu gostei de zoar as pessoas com a camisinha. Ó, tem um dois aqui top. Quais hábitos têm uma boa influência em mim? Então, fazer exercício, fazer um trabalho comunitário, ajudar alguém numa empresa, trabalhar pro seu tio pra fazer uma carreira, pra fazer um currículo. E, se a gente falou de bons hábitos, quais pessoas têm uma influência negativa? Pessoas? Pessoas. Porque tem amigo nosso que só serve pra arrastar a gente pra merda. Porra. E quando você é adolescente, eu não sei se você acha que eu deixei bem claro no começo do vídeo, você é burro. Porra, bastante. E você vai defender amigos seus que vão te levar pro buraco como se eles fossem os melhores amigos do mundo. Você vai defender umas amizades que só vão te fuder e você vai estar tipo falando não, mas é meu amigo, confia. E aí quando você vai ver, você tá sendo preso junto com o cara. Mano. O cara tá jogando os B.O. na sua mão. Isso acontece. Acontece pra caralho. Isso acontece pra caralho. Tinha um moleque que andava com a gente na rua. A gente tinha acabado de pinar pipa. Pipa mesmo, não era droga, tá? É que eu fiz assim. Tem gente que acha que é droga. E a gente tava meio tipo lesadão de ficar o dia inteiro no sol, sabe? A gente sentou na rua e a gente tava trocando uma ideia e tal. Lembra, mano, eu lembro a cena certinha assim. Com as pipas no chão, latinha de cerol. Não usei cerol. A lata de linha, lata de linha, tudo bonitinho assim. Passou um moleque correndo, que era um moleque que andava com a gente. Parou, olhou pra gente e falou assim, mano, guarda aí pra mim, que os caras tão atrás de mim. E jogou, junto por Deus, uma pedra de maconhas. Mano. Foi a primeira vez na minha vida que eu peguei maconha. E depois nunca mais peguei maconha. Eu fiz pro Herd. E aí, a gente pegou o tijolo e falou, mano, o que a gente faz com essa porra? E aí passou só a viatura de polícia assim, em cima da rua. Porque provavelmente o moleque devia estar vendendo em algum rolê. Os cana viram o moleque e o moleque falou, mano, os tira. E jogou na nossa mão, Bel. Aí, mano, a gente pegou, enfiou num buraco que tinha assim na rua. E falou, mano, vamos sair daqui. Se os homens vier e pegar a gente com aquilo, quem vai preso é nós. Sim. Não é? A gente vai falar que foi um maluco que passou correndo. E aí depois a gente sentou e a gente falou, mano, não dá mais pra andar com esse moleque, velho, porque se ele fez isso, se ele faz isso, o que mais ele não pode fazer? E aí mesmo já podia ter ferrado vocês. Então você precisa começar a entender que tem algumas pessoas que andam com você e você tá andando porque você acha que é legal, porque você tá pegando umas minas, porque você tá ficando popularzinho, que esses caras só vão te fuder. Só vão te fuder. Que você vai ser queimado assim, por uma besteira. Outra coisa também, quais substâncias você insere no seu corpo? É uma decisão muito importante. Porque eu lembro a primeira vez que eu encostei num cigarro na minha vida. Eu tinha 12 anos. 12? 12 anos? Você tá fazendo com 12 anos. Eu tava numa festinha e aí eu encontrei um amigo meu, Zora, que eu já contei aqui já do Bruninho. E era muito engraçado, porque ele era muito gente boa comigo, a gente não era muito amigo. A gente só se trombava nos rolês porque era da mesma escola e sempre que a gente se trombava dava bom pra mim. Pra ele eu não sei. Pra ele não? Pra ele eu não tenho a menor ideia, mas pra mim sempre dava um bom. Eu contei isso no outro dia. Mas eu lembro até hoje que eu tava, tipo, numa festinha, tal, de boa, num canto. E eu trombiei ele e tava fumando um cigarro. Ele, ah, você quer fumar um cigarro? Aí eu falo, ah, sei lá. E aí eu provei, assim, eu me achei um criminoso. Eu cheguei em casa e falei, meu Deus do céu. Eu sou um gênero. É, eu falo, mano, eu sou um gangster. Eu sou um marginal. Isso é uma parada que é foda, entendeu? Porque, porra, ainda bem que eu não decidi não seguir por esse caminho. Mas com 12, com... Mano, minha primeira bebida foi com 15. É, primeira vez que me jogaram droga foi com... Foi novo também. E você precisa começar a decidir, tipo assim, será que eu quero isso na minha vida tão cedo? Será que eu quero começar a abusar desses bagulhos tão cedo? Porque, mano, até uns 18, 20 anos, seu corpo ainda tá em formação. Você quer entupir o seu fígado de cachaça com essa idade? Você quer fumar? Quer fumar narguile, cigarro? Cara, o estrago que essas paradas fazem em você, que é uma coisa que é boba. Tem tanta coisa melhor pra você fazer? Não, porra, mano. E isso começa, às vezes, numa curiosidade e vira vício muito rápido. E quando eu tô falando, por exemplo, cigarro, droga, vira vício, bebida, pode parecer que não vira vício, mas, por exemplo, o cara bebe e aí o cara acha que pode dirigir, acha que pode entrar em briga, acha que pode fazer... Ah, mano, o que é de merda que eu fazia bêbado é num... Puta, porque adolescente já faz merda. Adolescente bêbado é tipo... É quando o anjo da guarda desiste, sabe? Porque o anjo da guarda protege as crianças e os adolescentes. Quando o adolescente ficou bêbado, o anjinho olha e fala assim, aí, Cascão, você tá chapado? Tem o cu agora, vai você por você mesmo, filha da puta. Se vira aí, mano. É, não, e vira estatística. Vixe. É isso, tá a mãe. Quatro da manhã vem no corpo no IML, porque você resolveu chapar e sair atravessando a sala em falar malufe, bêbado, de chinelo. É. Mas não tô falando que é errado beber, não tô falando que é errado fumar maconha, não tô falando que é errado... Cra... Não, craque, não. Próximo toque. Mas você precisa começar a entender se você quer ou não usar essas paradas na sua vida, porque você pode acabar botando ela em risco nessa brincadeira. Crime ou não crime? Acho que... Deixamos claro ao longo do vídeo se a pessoa quer entrar pro crime ou não? Bastante. Por favor, galera. Então, não entrem pro crime. Se você for filho de político, não continue no crime como seu pai. E a última coisa que é uma decisão de vício que você vai ter que tomar, e isso começa na adolescência, o que você quer da vida? Aí já entrou nossa questão existencial enorme. Mas é uma questão existencial que é muito... Eu tenho amigos que desde cedo queriam trabalhar. Sempre. Então, eu tenho amigos que, meu, eu falo assim, quero trabalhar. E começaram a trabalhar e foda-se. Tipo, você via que era brisa do moleque era trabalhar. Tinha o Marcel que andava comigo na rua. Mano, o moleque começou a trabalhar com 15 anos e trabalhar, tipo, horário integral. Tipo, das 9 às 6. E, mano, ele mudou a escola pra noite. Eu tenho amigos que eles sempre viveram de arte. A minha amiga que mora numa Kombi, ela tinha uma ONG que viajava por cidades e ensinava essas pequenas cidades, essas pequenas comunidades no Brasil a serem sustentáveis. E isso é muito doido, porque, por exemplo, meus amigos falam pra mim que eu sempre fui o cara da comunicação. Os caras falam assim, mano, a gente sabia que você ia fazer alguma coisa com trocar ideia. Se não fosse TV, ia ser rádio. Se não fosse rádio, ia ser jornal. Ia ser alguma coisa, porque você sempre foi, tipo, essa pessoa. E isso, às vezes, é uma decisão sua. Porque eu sempre escolhi estudar as coisas que eu faço, assim. Então, eu fiz teatro. Eu sempre gostei de escrever. Eu, pô, achei meu HD antigo. Tem um monte de texto, assim. Um monte de texto. Eu escrevia sempre, assim. Pô, coisa que eu comecei a ler e falei, cara, que brisa. Então, é uma decisão que você, às vezes, não sabe, mas você começa a meio que decidir o que você quer da vida. O que você quer ficar pra sempre sendo encostado, sendo sustentado pelos seus pais, sendo empurrado de um lado pro outro. Ou você vai começar a tomar uma decisão ativa? Você é um cara do esporte? Vai enfiar a cara nos esportes. Talvez você não vai ser o próximo Cafu. Você não vai ser o próximo Neymar. Você não vai ser o próximo Romário. Mas você pode ser um próximo jornalista esportivo. Você pode ser um próximo fisioterapeuta do esporte. Você pode ser um próximo técnico. Você pode ser um próximo Fred. Fred é um puto exemplo disso, né? De um cara que se mirou no futebol e foi e conseguiu achar o caminho dele lá no meio. Do mesmo jeito que eu achei o meu caminho na comunicação. Meu amigo Marcel achou o caminho dele no meio do trabalho. Minha amiga achou o caminho dela no meio da Kombi. É que é muito escroto falar assim da Kombi, né? Mas realmente é um projeto bem massa dela. Você precisa começar a decidir o que você quer, senão vão decidir por você. Exatamente. E aí você vai chegar com 25 anos, não fez nada da vida e lá vamos nós começar coisas que você podia ter feito lá atrás. Já podia estar com uma carreira bem avançada. E não estou falando que as coisas vão ser fáceis. Mas se você terminar a escola com 17, sua mãe falar você precisa trabalhar, vai trabalhar, arranja um emprego pra você de empacotador. E você continuar só trampando lá que você vai fazer sua grandinha por mês, você vai chegar com 25, 26 anos e vai lá e falar assim beleza, eu trabalhei 8 anos de empacotador. É isso que eu quero pra minha vida? Às vezes pode ser difícil também, mas é muito melhor você ir fazendo umas coisas e ter um objetivo do que ficar lá, meu Deus, eu faço isso, 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 isso. E hoje em dia tem muito por onde. Você tem curso online, tem livro de graça em PDF, tem coisa que você lê no celular. Se você tá vendo esse vídeo, mano, é bagulho real assim. Você pode ser um fudido do fudido do fudido, irmão. Você pode morar num buraco. Se você tá vendo esse vídeo, você tem acesso a assistir coisas. Você já é um privilegiado. Se você tá vendo isso num celular, tá vendo isso aqui num tablet, tá vendo isso aqui num computador, você tem acesso a uma internet também. Então você provavelmente tem acesso a baixar um curso online de graça, a entrar num canal que ensine você alguma coisa, seja investimento, edição de vídeo, a calistenia, a puta que eu pariu. Você pode baixar PDF de livro de graça, você pode achar informação. Eu quando era moleque não tinha porra nenhuma, não tinha nada. Você tinha que achar um livro na biblioteca, você tinha que caçar. Hoje em dia já tá na porra da sua mão, mas você não vai atrás porque você é um punheteiro do caralho, encostado que espera que a vida vai te empurrar pra sempre. Então se você não quiser olhar os 26 anos, você empacotando coisa no mercado e falando que queria ter tido mais perspectiva na minha vida, você precisa construir alguma coisa pra você, nem que seja um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Não tô falando que vai ser fácil, que vai ser uma baba. A gente vive num país onde não existe meritocracia, onde herdeiro manda e fode todo mundo, onde o governo quer cagar na sua boca e você tem que comer e me bater palma falando mito, 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 mito. É nóis por nóis. E isso parte do momento que você escolhe e fala o que eu quero da porra da minha vida. Eu quero dar uma aconteceu melhor pra minha família, nem que seja construir a porra de uma laje, é começar a correr atrás de como construir a porra dessa laje. Porque ficar torcendo pra que o céu vai ajudar nós, irmão, o céu não vai ajudar ninguém, mano. É isso. Bravão demais, né? Bravão demais, mas eu tenho que concordar. Infelizmente é isso, assim, se você quiser ficar esperando um milagre acontecer, ele não vai acontecer. Você vai ter que correr atrás e é essa a verdade da vida. E as coisas vão piorar. Não tem o que fazer, porque você vai virar adulto. Você acha que tá difícil ser um adolescente? Daqui a pouco você vai virar adulto e vai só piorar. Então não adianta você ficar Ah, eu vou crescer e ser um adulto e vai dar tudo certo na minha vida. Não. Não vai. Você é adulto a cada segunda, tipo, você não tem um dia de paz. Hoje você já não tem um dia de paz. Então imagina que você for adulto. Infelizmente eu tive que ser pistola nessa também, mas é a vida. Não, e se não usar camisinha então vai ter mais problemas. Aí, mano, já era. Se você descobrir depois desse vídeo que você engravidou, por favor, chama de Edson, porque fui eu que fiz na sua mina, tá? O seu anão é meu. Aproveita que você chegou até aqui e eu vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Um na minha esquerda, na minha direita e caso você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica aqui, é nóis. Valeu. Valeu.